Já a cliente não quis fazer a sem formol, fiz com o formol dela, só que eu sempre fico com a garganta ressecada, ardendo, né? Eu espirrei o Bioenergi, deu certo, fiquei bem, tá bom? Só pra você saber que eu não fiz a da Fiorence e que o Bioenergi é bom mesmo, tirou a irritação da minha garganta. Tchau.